Tô fora, homem! Vamos lá, gente! Aqui mais um Talk Show bolado, negão! Hoje a gente tem muita novidade, entendeu? Temos o Lino Rego trazendo as maluquices dele pra cá e pra rua também, negão! Temos o coach motivacional pra dar as ideias... Vem pelo certo! Temos o canal Isto, que é o canal bombado da internet, negão, aqui pelo Visão, velho! Tá entortando a câmera, Visão! Ô, Visão, chega aí, homem! Na moral, logo essa câmera vem aí! Chega aí, homem! Pô, meu irmão, eu trago você pra cá pra você trampar pelo certo, velho! Fazer as coisas direito e você fica entortando a minha câmera, homem! Minha principal, velho! Um manda ficar aqui, o outro manda ficar lá! Não! Não! Se liga aqui, homem! Essa câmera aqui, ó! É a sua a partir de agora! Você vai ficar solto gravando... Aqui, ó! Aqui, Visão! Pega aí! Gostou? Pronto, Pivete! Essa é a sua câmera, vai lá! Obrigado! Toque show bolado! Vamos lá? Comigo e com vocês aqui também! Canal Isto! Pode chegar, pessoal! É! 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 Pelo certo! Pelo certo, irmão! E aí, homem! Vem cá, homem! Tá faltando um homem! Qual foi? É o do bigodinho! É, cadê? Chama, é o Chapo do Rivei, hein? Aqui, ó! Aqui, ó! Vagabundo aqui, acabei! Bota sua cara que é pra câmera aqui! Prendi, viu? Prendi aqui, ó! Chapo, ó! É ele aqui, ó! Liga aí pro Lê direto aí! Mas não, homem! É ele, rapaz! Prendi! Cê tá querendo confundir meu trabalho, velho? Não! É ele! É ele! Diga só da sua identidade! Não me toque, não! Não me toque, não! Não me toque, não! Não me toque, não! Ei, cara, é ele! Cadê? Cadê? Mostra aí! Aqui, pô! Não, não, não! Aqui, ó! Aqui, ó! Aí, pô! De lixo, porra! Que eu preciso ler! Que isso! Isso aqui é tudo capanga! Eu quero ler esse lixo! Janta ele também! Vou jantar rápido! Olha como ele quer! Vou chamar o daí! Vou pedir silêncio, meu irmão! César Correio! Martins! É ele, homem! Bote fé! Foi uma abordagem de rotina, viu? Cidadão, pode... Sentar ali! Só uma só! E você vem a canadinha! Vai, Jacó! Correio, já paguei! É o que eu tinha que pagar! Homem! Esses caras são meus convidados do programa! Não precisa! Pronto! Você faz o seu trabalho! Tá tranquilo, que é uma propria! E eu faço o meu, certo? Por favor, senta no seu lugar aqui! Eu vou fazer uma abordagem de rotina aqui! Tranquilão! Tranquilão, meu irmão! Fica tranquilo! Viu? É só você fazer... Girar aqui, ó! Tá acostumado! 120 graus! Só abre só um pouquinho a perna aqui! Abre um pouquinho a perninha! Ai, caralho! Abre a perninha! Você quer fazer o meu trabalho? Não, caralho! Entendi! Abre só a perna aqui rapidinho! Tá tranquilo! Abre a perna, meu amigo! Oxe! Tá tranquilo! Aqui, ó! Aqui, abre a perna aqui, vai! Abre a perna! Tá tranquilo, tá tranquilo! Não, tá tranquilo mesmo! Pode abrir! Sem medo! Pode abrir, vai! Pode ir, não vai! Quando eu mandar parar, você para! Tá tranquilo! Pode abrir mais! Que isso? Abre mais aqui, ó! Abre mais aqui! Abre, porra! Abre aqui, porra! Abre aí! Abre a perna aqui! Abre a perna aqui! Porra! Levante aqui, seu cabronco! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não se mexa não! Não se mexa não! Não se mexa não! Tranquilo! 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 Tranquilo, irmão! Tranquilo! Não tô nem nervoso, hein! Sem se mexer, bota a mão na cabeça! Sem se mexer, porra! Tá com o entorpecente aí! Olha que tarde! É com droga! Cadê o teste do pezinho? Vê essa bolsinha dele aí! Não vê não! Não vê não! Tá tranquilo! Não vê não! Bora aonde? Eu tô falando pra no príncipe, ó! Se liga aqui! Bora aonde? Hum... Hum? Com a minha mãe! Tá procurando brincadeira aí, rapaz! Não! Tô tranquilo, cara! Tá tranquilo, mano! Vai dar uma vez na mulher! Tá tranquilo! É, meu! O maluco tá fazendo tinta! Tô falando com você! Ué! Coé! Se você tá fugindo, porra! Tá derrindo alguma coisa! Tenho trauma, mano! Trauma de quê? Hum... Caralho, eu sou o melhor personagem do mundo, mano! Fã com você, meu caralho! Ih! Você tá se machinho demais! Tô chorando! Sai, vai! Vai lá, vai lá! E esse cara aqui? Esse aqui, ó! Tudo capanga! Olha lá, olha lá! Só eu, mano! Vamos lá, gente! Vamos lá, vamos lá! Mano, esse é o melhor que tem! Agora deu essa aquecida! Eu gosto que ele já vem tudo com chazinho de camomila! Ai, cirmei! Cirmei aqui! Cirmei com você, meu gordo! Ô, Deus do céu! Nome, esse aí não! Eu tava quieto aqui, senhor! É, isso mesmo! Eu não vi você se mexendo! Eu cirmei aqui! Abra a perna aí, se conseguir! Pô, mas se você me derrubar, eu posso quebrar um baço! Não! Eu tenho 180 quilos! Não vou derrubar, não! Você não faça isso! Eu gostei muito! Eu posso cair! O pessoal não atrapalha o meu trabalho! Não! Não tô atrapalhando! Me atrapalha a minha coluna! Caralho! O iPhone é um fodão aqui! Um 11, viado! Pô, leia agora! É ele aqui, meu! É ele! Foi Malmo e Jorge Aragão, né? Desculpa aí! É ele, é ele! É ele mesmo! Você lembrou? Foi só isso aqui, ó! Vamos lá, vamos lá! Então, hoje estamos aqui com esses caras que é barril na internet! Canal Wish! É isso aí! Me chamou de barril? Tudo me chamou de barril? Ó, eu só quero conhecer vocês direito, então eu vou fazer uma chamada aqui, responde presente, levanta a mão e fala presente, pelo certo? Pelo certo! Pelo certo! Então, pronto, homem! César Maracujá! Presente! Obrigado, homem! Alan Ribeiro! Presente! Hum! Você parece um índio, homem! Parece, né? É! Você é do Brasil? Sou! Graças a Deus! Graças a Deus mesmo! Léo! Quem é Léo? Presente! Pô, homem! Você não tem cara de Léo não, viu, véi? Jacó! Jacó! Grude de nome, viu? Seu nome agora é Jacó! Isaú! Eu! É você? Sou! Ô, homem! Podia ser gordinho, não? Hã? Gordinho? Já fui no dia! Já foi? Eu virei gordão mesmo! Que massa, véi! Vem cá, véi! Deixa eu fazer logo uma pergunta pra vocês aqui! Ixi! É a mesma coisa de Oxi? É! É! Ixi! Oxi! Ixi! Bom, homem! Gostei! Vem cá! E aí, como é que começou o canal de vocês? Quem foi que chamou quem aí, homem? Que as paradas começam assim! Vem, vamos fazer uma maluquice! Sei lá, né? Como é? É! O canal começou, fui eu em Portugal! Eu, Rafael Portugal! Você tava em Portugal, homem? Tava em Portugal! Rafael Portugal, eu! Tá em você, Rafael, em Portugal! Num bairro chamado Realengo, lá em Portugal! Aí tava eu, Rafael Portugal! Aí a gente chamou! Aí entrou o Alan, né? Isaú e o Léo por último! Massa! Jacó por último! Jacó por último! Jacó, Jacó! Vem cá, uma referência de vocês assim, pra fazer os vídeos! Vocês pensam em que assim? Cara, no início assim, a gente tinha muita... Como a gente era bem mais novo, né? A gente tinha referência muito de Hermes e Renato! Né? E juntando aí um pouquinho de estrapalhões e... Chaves! Né? São coisas assim que a gente sempre via na adolescência, né? Na infância e tal... E bandidagem! E bandidagem! Salve família! Não! É porque pediram água aqui ou café, meu parceiro! Acho que os caras querem o que, homens? Cachaça! Eu quero energia! Ô Jacó, vai pra sua casa beber cachaça! Aqui não é sua casa não! Respeite o dono do programa aqui! Você quer cachaça? Aqui é cafezinho ou água, meu filho? Tá uma cervejinha não! Cervejinha não! Porra, Timão! Briga com esse bicho aqui, velho! O cara é chato pra caralho! Você não me avisou no tempo do colégio, rapaz! Era ele mesmo, rapaz! Eu não tinha de barra, porra! Eu ficava pedindo dinheiro lá, porra, na cantina! Pedi dois reais aí ele me deu uma caceta um dia! Mas a gente tá aqui se batendo aqui, a gente vai votar! O mundo dá a vota, meu parceiro! Não aponta pra mim, não! Não aponta pra mim, não! Tá apontando... E aí? Calma! Ô Minão! Ô Minão! Ô Minão! Ô Minão! Ô Minão! Filho! 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 Traha! É tão me sentindo na praça nossa! Filho! 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 Uh! Filho! É só porque eu sou um cara calmo! Filho! 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 Ahhh! Ah! Não é o povo, não. Vocês. Porra, cara. Ih, tem muito vídeo que eu gosto. Eu gosto, ó. Eu gosto do RPG dos Bandidos. RPG dos Bandidos. Pega a visão aí, gente. RPG dos Bandidos. Outro. Eu gosto um que foi até eu que dirigi, que foi da Ligação Grampiada. Porra, eu gosto um desses. Aí, ó, o vídeo do cara no caminhão, porque só um caminhão pra ele dirigir. Tá batendo também. Como é o meu nome? Como é o meu nome? Ligação Grampiada. Ligação Grampiada aí, vim. Mas tu falou o quê? Que som o quê? Você não dirigiu o caminhão? O do vídeo, o caminhão. Mas tem cara, não tem? De caminhoneiro, ele. Tá tranquilo. Tá batendo, né homem? Tá tranquilo, eu vou te respeitar porque é teu programa. Vem cá, aí o que a galera mais assistiu, assim, mais gosta. Ih, mané. É bom de dar matemática, né? Bom de dar matemática é que tem mais acesso. Ô, produção! Ô, visão! Ô, visão! Você tá sem visão, ô, visão? Ô, produção, tira a visão aqui, velho. Ô, visão, vai parrar, homem. Ô, velho! O Wagner Love entrou do nada aí, velho. Olha a Wagner Love. Que maravilha esse talk show, moleque. Eu tô amando isso aqui, cara. Uma mistura de praça. Tirando foto pro fogão. Não, mas as coisas estão tudo desconforme. Tá fluindo, graças a Deus, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem cá, velho. O estilo de parada lá, de humor de vocês, como é que vocês fazem assim? O estilo de humor. O estilo de humor. Suburbano, suburbano. Suburbano, né? Suburbano, favelão, né, homem? É tipo o que os caras do Desocupado fazem lá, né? Exatamente. Vem cá. É o que a gente vê. Então quer dizer que quando a gente assiste o vídeo de vocês, pode botar a fé que é a mesma coisa que rola aqui, né, no Rio de Janeiro? É isso aí. A mesma parada que as pessoas fazem, né? É, quero ver quem é que faz mulé aí de vocês aí? Acho que só o Léo. Menos o Léo que não. O Léo fez uma vez. Ah, é a pessoa. Fez uma vez. Só o Macoco fez uma vez? Fez uma vez, Jato. Isso aí, homem, sabe qual é? Às vezes é o mais mulé e tem medo. Aí faz pouco. Se não? Se não. É o único vascaíno. É o único vascaíno, é verdade. Entendeu? Porque todo mundo é flamenguista, entendeu? Isso, homem. Papel errado morrer, né? Abre ele. Abre ele. Abre ele. Abre ele. Abre ele. Abre ele. Abre esse bagulho. Abre esse bagulho. Abre ele. Abre ele. Abre ele. Abre ele. Porra. Já um tênis parecido com essa, meu parceiro. É mesmo? Parece. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi, irmãozinho? E olha lá. Isso aqui mesmo. Olha lá, mané. Isso aí enralheu. Tá com o mesmo chulé também. Tá com o mesmo chulé também. Ah, não é meu parceiro não, mano. Chulé igual o teu aí, ó. Porra, é o meu mesmo, cara? Ô, meu céu, homem. Pega o outro, homem. Não, que aí já é crime. Vai dar pro saci esse aí. Siga de boa. Que ele é... Crisofrênico, cretomanico aí. Aí depois devolve. É, o quê? O quê? Cretomanico. Cretomanico. É bom levar na igreja. É bom levar na igreja, é bom levar na igreja. É que você vai na igreja, homem? Vem cá. Vocês já foram no Cristo, velho? Já. Já foram no Cristo, velho? Já. Já foram no Cristo, velho? Separados, mas fomos. Foi mesmo? É legal lá, homem? É, bem legal. Não quer ficar naquela parada com braço aberto não? Tem um tempão já, homem. Não, mas é aquele que tá sendo rendido. É Rio de Janeiro, né, filho? É mãos ao alto o tempo inteiro, né? Boa, velho. Seria a riagem, velho. Inclusive, toma cuidado aí, rapaziada. Não, meu filho. Eu não fui no Cristo. Acho que o bagulho é doido. Qual foi, homem? Não, só pediram pra rapaziada aí. Estou jogando só, tá? Rapaziada aí que gosta de curtir aí, ó. Maneiro também. Acho maneiro pra galera. Mas toma cuidado que o bagulho aqui é doido. É, sim. Não, momento aí. Licença aí, velho. Licença aí, velho. Licença aí. Levou a Bahia, meu irmão. Não, velho. Cala aí, rapaz. Cala aí, rapaz. Cala aí, rapaz. Levou no teu... Devou no teu cara aí. Tá aí o quê? Nada não. Foi ele aqui, meu irmão. Foi o gordo. Ele me deu. Me deu tanta capa. Eu tô de mão por volta aqui, senhor. Foi o gordo. Ele é mal. Cala a boca. Cala a boca. Nada não. Tá devendo o quê, irmão? Tô levendo nada não, né? Tá levando a mão pra cima pra quê? Não, não. Tá levando pra cima pra cara. Não, meu senhor. Tá levando pra cima pra cara. Nada, nada. Ela passou por dois, pô. É, é, é. Parou! Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Tá. Vai. Vai. Me bateu. Porém, cara. Me bateu, eu voltei, velho. Nada não, meu senhor. Desculpa aí, cocaffulho. Boa, pô. Seu trabalho, seu trabalho. Deixa eu explicar você. Quem nem tinha nada tá aqui pra poder botar ordem no programa pra não acontecer essas coisas que aconteceram. Não pode acontecer essas coisas que estão acontecendo, por isso ele dá pra botar ordem. Pode pegar uma chinela aqui? Homem, eu quero fazer uma parada com vocês aqui. Poxa homem, vem cá por favor, fica aqui assim desse lado aqui dos caras, homem. Esse maluco, de novo. Ele é um andadão. Vocês conhecem as gírias da Bahia, homem? Gírias? Da Bahia não. Não. Pois é, vou dar ideia aqui a vocês. Meu rei. Meu rei existe ainda? Ou é passada? Não. O rei agora virou múmia, já foi. Já é, meu rei. Ó, deixa eu dar ideia a vocês. A gente vai fazer um joguinho tipo assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta a vocês de uma gíria baiana. Tá prestando atenção, homem? Fique de boa que ele não vai roubar mais nada, não. Tá tranquilo. Aí, vocês vão ter que dizer o que é. Se não souber, vai tomar uma roçadinha de Coscó e saber o que é a primeira. Isso aqui é roçadinha de Coscó. Eu nem sabia que eles eram roçadinha de Coscó. Vamos começar pelo índio. Bora, vai lá, irmão. Coscó, você vai dizer o que significa. O que significa barril. Ah, co... Nossa. Não, peraí, não falei? Não, peraí, não falei? Peraí, peraí. Barril, barril é quando é uma parada assim que é maneiro, entendeu? Porque porra, é barril, o negócio é top. Coscó, ele tá certo? Pô, ele tá certo, meu parceiro. É, meu parceiro. Tá certo ou tá errado? Tá errado, homem. Joga outra. Porque falaram pra ele o que era isso hoje. Joga outra, joga outra. É, tem que falar a verdade aqui. Mesmo assim, ele errou. Ele falou que ele errou. Ele acertei, acertei. Ele falou que tá errado, mano. Tá bom, tá bom, homem. Acertou. Presta atenção, homem. Cês sabem que eu sou honesto, né, meu parceiro? É, sim. Vem cá, homem. Cês sabem o que significa? Bó? É tu mesmo, viu? Não, igual o gordinho. Ai, porra. Bó? Nem é boba de camarão, não. Bó? Não, bó, eu acho que é tipo assim, é tipo um... É, bó? É tipo como se fosse um cara. Qual é, bó? E aí, bó? Bota o bundão pra cá. Vai tomar uma roçada. Vai, 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 vai. Roubaram os bolões. Vai, vai, vai. O Gabigol ali, o Gabigol Baiano falou pra lá. Peraí, 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 peraí. Só te digo uma coisa. Homem. Tu vai se arrepender disso, mas vai. Homem, por favor, fique aqui, envia pra cá. Já que tu quer, tu vai sério então. Homem, então. Então tu vai sério. Tem certeza que vai? Costosa e saia, homem. Dá tempo. Dá tempo. Mas não. Tu quer? Mas não. Ah, então a gente tá fechado. Parei que você vai te proteger um dia. Vai ficar grudado no espelaria, não sai mais. Vamos lá, maracujá. Ih, velho. O que é bó? É um fã chamado avó. Bó. Bó é vumbora. Bó é vamo. 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 É só bó pra não gastar saliva. É vamo. É vamo. Homem, você sabe o que significa cu no ponto? É tudo aquilo que eu não sou. Se eu não souber, eu vou saber com ele. É sim. E aí, homem? Cú no ponto? É. Cú no ponto é quando o cara tá muito tempo esperando o ônibus passar. Aí ele tá sentado lá. Falar pra ele com a sombra. Vim roçar primeiro aqui pra depois eu falar a verdade, né? É sim, mano. Pô, mas se ele me enganar, se ele me roçar e falar que eu acertei. Sim. Aqui é meu talk show e não tem enganação, mas tudo pelo certo. Você perdeu, meu parceiro. Deixa eu roçar bonito. Eu sabia... Aqui, por favor, pra cama pegar. Eu sabia que não depilar ia dar certo. Eu sabia. Só assim, sem tocar. Segure, papai, segure. Vai ser forte, vai ser forte. Não, vai ser só assim, roçado, ó. Segure, papai. Ui, bebê. É, Coscô. Ok. Vou te falar que no trem é pior. Esse aqui no Santa Cruz tá de boa. Diz pros caras o que é culo puto. Culo puto é que você tá com medo, meu parceiro. Me deu as caras de moto e você tá com culo puto com medo, pô. Tá ligado? Eu vou usar. Mude o Jacó aí. Culo puto com medo. Agora o Jacó. Jacó. Já errou, errou, errou. Vai lá, vou roçar, vou roçar. Vem, Jacó. Bota o barbão pra cá. Jacó, o que significa paletada da porra? Caralho, paletada da porra. Paletada? Deve ser aquelas paletas do Chicago. Primeira pergunta do Gui. Ele quis errar? Ele quis errar. Ele é igual, tá ligado? Ele quis errar. Ele é o mais mulher do grupo do outro lugar. Vai, levanta logo lá. Vai, vai, vai. Paletada o quê? Da porra. Paletada da porra. Vai que ele chuta assim. Ué, algo bom, mano. Algo bom, cara. Algo bom o quê? Paletada da porra. É quando você anda pra caralho, dez quilômetros pra chegar no lugar. Deu uma paletada da porra. Bora vir roçar. Coisa boa. Coisa boa. Aqui, ó. Flamengo, Flamengo e Vasco. Vai, Flamengo e Vasco. Toma de 4 a 1. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, faze, vai, 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 vai. Vai. Tomou. Tomou. Tomou, sonho. É sim, homem. É sim. Tomou, homem. Obrigado, Vuelvapeiro. Não, não. Deixa a gente fazer uma com ele. Peraí, ver se ele é certo. Rai do Rio de Janeiro. Viga aqui, viga aqui. Peraí, 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 peraí. Pode meter. Pera aí homem, meu programa, minhas regras. Pera aí. Eu não sei. Pode fazer. Minha paz já acabou já. Pera aí, como reunião, reunião. Minha paz já acabou já. Mas você faz o que? Se eles lançar em mim, se eles ganham... Eu quero pra tu. Vai, vai, vai. Calma pra tu. Já prepara o popô. Já prepara o popô e a boquinha. Pode mandar. Você é esporte pra ver. Pode mandar. Vai, Jacó. Vai, Jacó. Vai, Jacó. Vai, Jacó. Vai, Jacó. Mas o que é sarnear? Ah, não sei, né? Fala aí. Sarnear? É. Sarnear? Deixa o cara falar, pô. Aqui. O cara vai fazer alguma piada sem graça, hein? Sarneou da cara dele. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Um, dois, três, um, dois, 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 dois. Toma, 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 toma. Ah, esposa de garoto. Toma, 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 toma. Desde que eu nem mando. Obrigado. Desde que eu nem mando. Pô, Coscó, foi mal, homem. Boa. Gostei dessa lâmpada. Não, Coscó. Isso aqui é... Isso aí, Coscó. Ô, Coscó, Coscó, menino do gueto nascido na periferia. Mas não disseram o que é sarnear. É o que tu tá fazendo aqui hoje, filho. Tirando o ônibus. Ô, gosteu? Tô sarneando pelo certo aqui, vô, ônibus. É, gostei, vem. É, isso aí. Vamo lá, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa entrevista boladona aqui, negão. Pô, já vou aqui. Ah, cê quer mais? Cê quer mais? Cê quer mais? Põe mais, põe mais, põe mais. É, bebê. Mas o que eu tenho pra dizer isso aqui é muito obrigado, negão, por vocês terem vindo. Vocês são uns caras muito massa, negão. Com alegria estampada no rosto. O Sacana ali tem uma alegria estampada no corpo dele todo, negão. Pelo certo, entendeu? Então, muito obrigado pela entrevista de vocês. Gostei de estar aqui com vocês. Volte mais vezes, entendeu, homem? Maracujá, acorda, homem. Tava ganhando ali um take de predição. Que viagem, vô. E o que é que tem agora, homens? Comercial. Comercial! Eu sou do Plano de Assistência Familiar Semente. Há 40 anos no mercado, plantando homens na terra. Isso mesmo. Você que ainda não pensou, ou que já está pensando, né? Naquele momento que a gente fecha o paletó. Eu tenho uma solução para isso. Plano de Assistência Familiar Semente. Há 40 anos estamos plantando homens na terra. E temos planos com desconto. Então, faça um plano familiar e vamos fazer uma floresta. Aplausos. Olá, homem. Rapaz, o comercial que tem aqui é tudo pelo certo, vô. Estão viajando? Agora nós vamos para a rua, homem. Porque o meu entrevistador, Lino Rego, está lá. E o homem disse que achou o Homem-Aranha. Eu só quero ver se é verdade. Chega aí, Lino Rego. Estamos sim na toca do Homem-Aranha, meu irmão. Eu pensei que ia chegar aqui e ter um bocado de teia. Você está grudando na teia aqui. Mas já vi que o negócio aqui está meio diferente, atualizado, né? É sim. Aqui a gente não trabalha com teia. Essa voz sua é conhecida, rapaz. Minha voz? Não, minha voz não. Vamos nessa. Vamos fazer uma matéria especialmente para o bem. Agora vamos fazer o bem. Vamos sair nas ruas aí, salvando pessoas. Vamos para o subemprédio e tal. Carregando sacola de pão das velhinhas, essas coisas. É mesmo? E aí, meu irmão? A gente vai invadir a cidade hoje, hein? Vamos invadir. Espera aí, espera aí. Estou escutando? Estou escutando. Meu sensor aranha está acusando alguma coisa. Eu não estou ouvindo nada, meu irmão. Vamos andando mais pra frente. O que é isso, Homem-Aranha? Hoje eu quero ver você subir em prédio, rapaz. Andar de lado no prédio. Olha lá, olha lá. Notícia de uma hora aqui, meu irmão. Homem-Aranha vai sobar. O que é que você vai fazer, Homem-Aranha? Peguei! Peguei! Peguei ele! Isso é inédito! Isso é inédito! Ele evitou um assalto aqui agora no carro aqui na avenida 3260. Você pegou isso? O carro é meu! O carro é meu! O carro é meu! O carro é seu, porque o carro é seu, meu irmão. O carro é meu! Cadê a chave do carro? Realmente o carro... Ih, Homem-Aranha. Pegou mal aí. Eu estava ajudando o senhor a abrir a porta do veículo. Ah, sim. Agora está explicado. Conseguiu, meu irmão? Está satisfeito com a ação do Homem-Aranha? Muito obrigado. De nada, rapaz. Mais um bem feito para a sociedade. Mais um bem feito. Pronto. É isso aí, Homem-Aranha. Sempre salvando o povo, hein, meu irmão. Muito obrigado. Então vamos almoçar agora? Depois dessa eu tenho que ir em casa. Eu só posso almoçar em casa. Pronto. Eu vou com você comer beágua aqui. Não, não. Não tem nem nada aqui para a gente se pendurar. Poxa, vai ter que ir andando ou de carro. Na próxima, né? De novo, né? Na próxima. Então vamos nessa, Homem-Aranha. Obrigado. Muito obrigado aí. E você? Gostou da matéria, Homem-Aranha? Não perca. Um toque show de sucrilho e boladão. Você vai conferir toda a matéria completa. Sem toque, sem edição, sem maquiagem. Pode vir quente. Que eu estou fervendo. Lino Rego. Lino Rego, negão. É o repórter mais rápido que nós temos aqui. O cara disse que já está aqui com o Homem-Aranha. E eu quero ver se é verdade. Vem para cá, Lino Rego. É, meu irmão. Aplausos para a matéria. Aplausos, rapaz. E aí, homem? Qual foi? Você está o melhor na rua. Qual foi, meu? Estou dizendo a você. É o homem mesmo, é? Olha o homem aqui, rapaz. Qual você está ali, homem? Olha só, rapaz. Não, eu gostaria de falar que aqui o lugar é meu. Eu sou o repórter da casa. Eu não é. A prioridade é minha, não é não? Sempre. Trouxe esse rapaz aqui, meu irmão. Pode acertar? Muito obrigado. Já conhece, né? O Homem-Aranha? Conheço, dá. Você conhece o Peter Parker? Não conhece. Não, não, não. Não pode, não pode. Não pode não, né, homem? Achei esse homem aqui, rapaz, na rua. Deu uma história triste, uma história boa, bonita. Que hoje ele vive salvando o mundo, rapaz. Salvando o crime, rapaz. Salvei o mundo. Salvei o mundo? Salvei o mundo. Foi mesmo, homem? Pô, velho. Sim, Homem-Aranha. Você faz o que mesmo, homem? Rapaz, eu solto o teia. Hum. Eita, porra. Quase, ó. Não dá. Eu solto o teia. Eu subo em parede. Hum. E sem contar meu sensor-aranha que é afiadíssimo. É mesmo, homem. Grama, Batman. Você tem o sensor mesmo, velho. Rapaz, que onda foi essa aí, homem? Pua, meu pivete em você, droga de... Olha. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Qual foi, aranha? Pua, sou seu fã, Robin. Você é meu, homem de ferro. É um viagem, homem de ferro, velho. Olha aí, Zébinha. Que aí, homem? Zébinha aí, né? Vem cá, homem. Você faz mais coisa, né? Faço. Você sobe na parede? Subo. Venha, sobe aqui, lá, pra gente ver. Pera aí, não. Agora? Não quer não? Depois do programa, né, não? Não, pô. Tem que ser bom agora, homem. O cara, o cara... Bora, homem. Bora, sobe na parede. Se eu não trouxe você pra cá, sobe a parede aí. Agora mesmo? Agora, homem. Eita. Tá bosta. Caraca. Oi. Pua, também sou fã, velho. Pô, acho que tá atrasado. Mas sobe na parede aí, homem. É pro mereta no horário de verão, pô. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não corta não, não corta não, não corta não. Pô, Visão. Visão, já falei, Visão. É cá, Visão. É cá, Visão. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Gente, esse aqui é o diretor do programa aqui, o Prado do Povo. Ele é decepiente, desculpa aí. Visão, Visão, pra cá, Visão. É moral, velho. Visão, é cá, Visão. Pô, Visão, Visão, não dá, Visão, não dá. Pô, desse jeito aí vai ter que ter demissão, pô. Desse jeito aí vou ter que demitir, pô. Não, pô, segura o cara, pô. Já viu o Maranhão aí? Ó a emoção dele, ó. Ó a emoção, ó. Chorando, ó. Chorando, ó. Chorando, ó. Se liga, ó. Uma música de fundo agora. É um filme isso aqui, agora. É um filme. Nossa, velho, velho. Ó. Rato, né? Rato, né? Rato, né? Rato, né? Gente, com esse tempo aqui, meu sonete, eu vou pedir os comerciais. Eu sou seu fã, né? Me solta aí. Deixa eu vir no comercial. Me solta aí, pô. Cotonete. O Cotonete que cutuca o seu. Vamos lá, homem. Voltando de mais um comercial bolado. Esse comercial daqui é tudo pelo certo, viu, homem? Mas estamos acabando o nosso programa. E eu gostaria de agradecer ao público. Todo mundo que está presente aqui. Quem não está, que está aí do outro lado também. Entendeu? Gostaria de agradecer ao Tubo Space, homem. Pelo espaço e pela oportunidade. Batendo certo. Eu queria pedir desculpa à minha produção aí. A todo mundo da técnica. Porque as coisas às vezes não vai muito pelo certo, entendeu, homem? Mas está tudo massa, né não? Eu quero chamar o coach para vocês. Mas antes, mas primeiro. Eu vou cantar a música bolada. Chega aí, coach! Se ligue na ideia, acolhe do meu lado. Toque show bolado. Se ligue na ideia, acolhe do meu lado. Toque show bolado. Se ligue na ideia, acolhe do meu lado. Toque show bolado. Toque show bolado. Toque show bolado. Lado. 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 Sucesso. Nem sempre os sucessos são feitos de coisas que são vidas para vir. As coisas sejam feitas tudo no certo no seu tempo. Seja vivo. Seja vida. Seja... Lute-se antes. Se ande descalço. Com que as coisas sejam sempre sobremas aqui. Venha sempre comigo no caminho que é o certo pelo... Tropece. Nunca tropece quando estivesse na ponta do seu Deus. Ande atento. Seja livre. Lute. Faça o corre. Nunca dê as coisas para aquilo que seja obscuro. Sempre bato com as coisas que é vinda de lado. Ser de Deus. Acompanhe-se. Ande-se. Determine as respostas. Você é sucesso. Você faz sucesso. Sem o sucesso você não é visto com a ciência! Sem nada que é feito, né? Escutou? Sucesso? Olha o sucesso, escuta o sucesso de onde mesmo tu espera vir as coisas que sim, que tem feito na vida. Obrigado. Qual foi o nome? Eita porra! Eba!